Já tá aqui comigo no estúdio, Carol Silva, hoje é dia de Giro de Notícias, tudo bem, Carol? Tudo bem, João, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente. Sexta-feira, segunda-feira, feriado, final de semana prolongado aí, né? Isso mesmo, gostoso, dá pra gente aproveitar, né? Mas eu vou começar as notícias do Giro de hoje falando de um compromisso que algumas pessoas aqui de Pinda têm no próximo domingo, porque acontece a prova do concurso público da Prefeitura aqui de Pinda. São 313 vagas disponíveis e 27 mil pessoas se inscreveram, é bastante gente. A mais concorrida é a de dentista, com 626 interessados em uma única vaga. Muita gente também se inscreveu pra oportunidades abertas pra professores. São 4 mil pessoas concorrendo a 20 vagas. A prova vai acontecer no período da manhã e da tarde em 51 escolas de Pinda e Taubaté. E a Prefeitura informou que vai ter linha extra de ônibus aqui dentro da cidade pra atender os candidatos. As rotas e horários podem ser conferidos no site da Viva Pinda, que é vivapinda.com.br. Então vai ter bastante gente se movimentando pela cidade aqui pra fazer esse concurso, João. Véspera de feriado, a cidade, além das pessoas estarem se movimentando aí por conta do feriado, vão estar movimentando também por causa do concurso. E a gente aqui deseja boa sorte a todos que participarem. É isso mesmo. Agora, João, você gosta de ler? Ah, eu gosto, viu, Carol? Sempre tô lendo alguma coisa, viu? Então tem uma dica legal pra quem gosta como o João, né? Hoje acontece uma feira de troca de livros em Taubaté. E tiver um ou mais livros que já leu e não quer mais, pode ir até a Biblioteca Municipal, que fica lá na Praça da Rodoviária Velha, e trocar por outros livros que estejam disponíveis lá. Só que o livro que você vai levar pra fazer a troca precisa estar em bom estado e precisa ser de literatura. Não pode ser livro didático, enciclopédia, dicionários. A troca pode ser feita até as 4 horas da tarde, como eu disse, lá na Biblioteca Municipal da Rodoviária Velha de Taubaté. Legal, né, Carol? Inclusive, lá no Parque da Cidade em Jacarei, onde eu corro de final de semana, tem uma geladeira. Que o pessoal vai lá e faz essa troca de livros. E é engraçado que, assim, a gente sempre vê, desde crianças até pessoas mais idosas, ali trocando livros. E é legal esse movimento, né? Porque realmente a leitura, ela abre a mente da gente aí, dando possibilidades de a gente aprender muita coisa, né? Sim, né? Essa geladeira teve uma época que foi bastante conhecida, né? Tinha em vários lugares e é uma boa ideia, né? O pessoal deixa um livro lá, o outro vai, pega um que tá lá e deixa outro, né? E assim vai fazendo essa troca, é muito bacana. A gente começou falando, João, sobre o concurso de pina, né? Oportunidade de trabalho e a gente vai encerrar o giro agora com as vagas disponíveis nas cidades aqui da nossa região. A gente vai conferir aqui na tela quais são essas oportunidades. Lá em Jacarei, tem vaga para atendente de restaurante, auxiliar de escritório, encarregado de lanchonete ou restaurante, professor de inglês e pedreiro. Se você ficou interessado em alguma dessas vagas aqui, você pode entrar no site da prefeitura, que é o jacarei.sp.gov.br, para conferir certinho os detalhes. Agora a gente vai para a Lorena. Lá tem oportunidade para açougueiro, doméstica, lavador de automóveis, manicure, pedicure e vendedor. Você também pode entrar no site da prefeitura para conferir as outras vagas, que é o lorena.sp.gov.br. E por último, lá no litoral, em Ubatuba, tem vaga para garçom, governante de hotelaria, auxiliar de enfermagem, assistente administrativo e servente de obras. E o site é o ubatuba.sp.gov.br. É isso aí, João. Tá aí, Carol. Bom final de semana para você. Bom feriado. Quarta-feira a gente tá aí firme e forte. A gente tá de volta para você também. Também desejo um bom final de semana, um bom feriado e um descanso legal aí para todo mundo. Até mais. Tchau. Valeu, Carol. Tchau, tchau.